Cara ideal, pra cinderelas, eu sou leal, na visão delas, elas passam mal Quando vê o atleta, tá calmo, tá legal, eu vou no toque do Jetta, só não se afavora, skank de chava e bola Casal Bonnie e Clyde, assaltando a cena e contando os dólar Na maleta tá o placo, sete diamantes raros, tem uns abertado, nem tenta localizar, teu GPS não vai me alcançar Me esquece bebê, tô morando em Letoque, bem distante de você, e tô falando francês Me esquece bebê, tô morando em Letoque, bem distante de você, e tô falando francês Segue a vida, eu tô de Juliette, e dei a volta por cima Hoje eu tô com as bandida, só as desiludida, que se envolvem na minha pica Muito louca de chivas, toma balinha que ativa, meu paradeiro é uma ilha As mina nua na piscina, filma o resumo com a firma Eu tô saindo de cena, acompanhado por uma linda francesa Ô revoar, eu tô indo embora, tô com os gado na Europa, e com a francesa gostosa Ô revoar, eu tô indo embora, tô com os gado na Europa, e com a francesa gostosa Ô revoar, eu tô com os gado na Europa, e com a francesa gostosa E com os gado na Europa